Oi gente, pilotando fogão com a Lely na cozinha mais uma vez e hoje para mais uma receita e uma receitinha daquelas. Sabe o que nós vamos fazer? Bolo de banana, bolo de banana com apenas três ingredientes, três não, quatro, quatro ingredientes, mas é um bolo sem açúcar, né? Isso já ajuda, né gente? Então vamos para a receita? Olha, vamos amassar todas essas bananas bem amassadinhas, tá? Vou amassar tudo aqui para não ficar amassando, amassando e volta. Olha só, amassado as nossas bananas, são cinco bananas, vocês podem usar a banana que vocês quiserem, tá? Eu usei a banana d'água bem madurinha porque ela é mais docinha e vamos usar dois ovos e uma xícara de leite em pó. Então nós vamos bater aqui os ovos, ovos batidos, vamos misturar as bananas amassadas. Chegar mais para cá, né? Tá muito longe. banana misturada e agora, deixa eu dar uma olhada aqui, gente, pra ver se tá... Ah, tá pegando direitinho. Ó, vamos misturar agora o leite em pó. Delicioso esse bolo. E o leite em pó já tem um pouquinho de açúcar, né? Não esse daqui. Tem uma marca aí que é famosa, que ele é mais docinho. Esses aqui não são tanto, não. Aliás, nem são doce. A minha forma já está untada, enfarinhada. Enfarinhada. O forno já está quente. Enfarinhada com óleo, tá, gente? Pode ser com óleo, tá bom? Ó, e tá pronta a nossa massa. Nossa massa de bolo de banana. Uma colher de sopa rasa de fermento. Aí agora é só misturar levemente. E levar pra assar. Prontinho. Aqui está a forma. A massa bonita, né, gente? A gente coloca um paninho assim, por baixo e... Prontinho. O bolo de banana. Olha só que gracinha, gente. Tá super quente. Hum, que cheirinho gostoso. Tem que cortar, né? Tem que cortar pra vocês verem, porque senão... Não tem jeito. Essa minha espátula aqui, ela é uma benção, sabe? Prontinho. 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 Como é que se fala? O leite de... Em pó. Olha só, gente, que beleza. Olha. Olha a textura. Gostaram? Bom, se vocês gostaram, deixa seu like. Compartilha esse vídeo. E me sigam também nas minhas redes. Redes sociais, Instagram. Minha página no Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho, por vocês assistirem os meus vídeos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí